Olá a todos vocês, bom gente, eu vim aqui fazer um vídeo. Há muito tempo eu estava devendo concernente aos livros considerados apócrifos e psicoepígrafos. Bom, eu vou fazer uma pergunta aqui e após a análise de vocês, a resposta de vocês, virá um outro vídeo concernente ao livro de Enoque. Eu coloquei o seguinte tema, posso confiar no livro de Enoque? Esse livro de Enoque, o livro em si, seus capítulos, seus versículos, não foram canonizados, ou seja, não fazem parte da Bíblia que os senhores têm em mãos. Aqui eu tenho a Bíblia hebraica estutigartense, que é o trabalho que eu estou fazendo de decodificá-la. Existe o aparato que eu estou decodificando dessa Bíblia hebraica aqui, toda, a Bíblia todinha, no final do ano, estou fazendo a revisão, vou mostrar o primeiro volume. Então, também não está na Bíblia hebraica, o livro de Enoque também não está, não está nem na Bíblia em português. Aí algumas pessoas questionam, será que existe variedade, será que existe inspiração? Bom, a primeira pergunta que existe é o seguinte, o livro de Enoque tem a mesma inspiração da Bíblia? E os senhores acham que cada um com o seu critério aí. Primeiro, o conceito de outros livros. As citações de Enoque pelo Testamento dos Doze Patriarcas e pelo Livro dos Jubileus mostram que no fim do segundo século antes de Cristo, segundo século antes de Cristo, e durante o primeiro século antes de Cristo, este livro foi considerado em certos círculos como inspirado. Então, houve alguns círculos da época, do terceiro, do segundo século antes de Cristo, e eles tinham esse livro de Enoque como inspirado, o mesmo valor que tem a Bíblia para alguns. O conceito do Novo Testamento. Quando se chega até o primeiro século depois de Cristo, descobre-se que ele foi reconhecido como escritura por Judas. Aí você chega na Epístola de Judas, aí na sua Bíblia, diz assim, a Judas 1,14. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Então está no livro de Judas aí. O conceito dos pais das igrejas. No século seguinte, segundo século depois de Cristo, esse reconhecimento é dado amplamente na Epístola de Barladeia, que está em um dos cortes, o corte Vaticano, o corte Alexandrino. Eu não sei que existe a Epístola de Barnabé. E também pelos seguintes pais, Clemente de Alexandria, Irineu e Tertuliano. Esses três pais das igrejas aqui tiveram muita influência no conceito teológico, do que se conhece como teologia patrística. Então, esses pais das igrejas, tanto Clemente, Irineu e Tertuliano, influenciaram muito o pensamento teológico de grandes teólogos, do período medieval, do século XVII, do século XVIII. Então, agora, se há, se pode confiar nesse livro, não sei, cada um que tire as suas devidas conclusões. Essa aqui é só a parte introdutória do livro de Enote, só o conceito de inspiração, se deve tê-lo como inspirado. O Novo Testamento atestou, coloquei apenas a Epístola de Judas, porém eu vou estar fazendo um vídeo para ver se o Novo Testamento foi influenciado ou não. Ou seja, se não se pode confiar no livro de Enote, será então que algum escritor do Novo Testamento fez uso do mesmo? O que vocês acham? Então, esse é o primeiro vídeo. Então, vai pensando aí. Se não se pode confiar no livro de Enote, ele é apócrifo, ele é escuro, não está na Bíblia, não é inspirado, não é sagrado, será que algum escritor do Novo Testamento fez uso desse livro? O que os senhores acham? Esse é o próximo vídeo, o qual eu vou estar fazendo. Depois, os senhores podem adquirir os bolsos por completo. E não se esqueçam, senhores, quem quiser curso de hermenêutico, de hebraico, de grego, de exegésio, é só entrar no meu site e tem mais. Se inscrevam no meu canal do YouTube. Agora, o meu canal oficial é ProfessorFabioSabino.oficial. Então, esse é o meu canal oficial do YouTube. Algumas pessoas estavam fazendo fixa aí do meu canal do YouTube. Então, se você ver lá, ProfessorFabioSabino.oficial, esse é o meu canal do YouTube, está certo? Então, não se esqueça também de curtir a minha fanpage aí no Facebook. Sucesso a todos vocês, até a próxima e tchau, tchau.